Salve galera, essa é a gente da WM. A maioria deve se lembrar que há 10 anos atrás a TV Globinho, o programa que marcou uma geração por exibir desenhos animados assim como o Bondi e companhia, deixava de ser passado semanalmente porque o novo programa Encontro com Fátima Bernardes do nada substituiu a programação, obviamente muita gente ficou triste e até hoje existem pessoas que querem a volta da TV Globinho e foram essas pessoas que movimentaram o Twitter recentemente porque a apresentadora Fátima Bernardes disse não querer mais apresentar o programa diário, eles trocaram de apresentadora, porém a audiência do programa caiu drasticamente, o que fez a emissora pensar em tirar o programa e com isso tudo, essa legião de fãs da TV Globinho espalharam a notícia de que o programa finalmente depois de 10 anos iria voltar, mas será mesmo que ele vai voltar? O fato de um programa acabar não é certeza que um antigo vai voltar a programação, até porque se esse antigo foi substituído pelo mais recente, tem os seus motivos e é claro que o motivo não poderia ser outro a não ser dinheiro, pra vocês entenderem vocês tem que lembrar o que faz uma emissora de TV, como a Globo ganhar dinheiro e não é muito diferente aqui do YouTube, boa parte do dinheiro vem de propagandas, anúncios e um programa como da TV Globinho é focado maior parte em público infantil, obviamente, o que faz as propagandas desse horário serem mais focadas para crianças e nesse caso, as empresas que pagam pelo anúncio vão pagar menos pelas propagandas, diferente do programa, encontro com Fátima Bernardes que é focado em público mais velho e as empresas pagam mais, até porque quem é mais provável de comprar um produto? Uma criança ou um adulto? Claro que um adulto e por isso as empresas pagam mais por propagandas focadas nesse público, então mesmo o encontro com Fátima Bernardes tendo uma audiência menor, ele fatura de longe mais que a TV Globinho e era um dos quais mais faturavam na Globo e com isso o fato da emissora estar voltando com a TV Globinho é a mesma coisa de ela pedir para jogar dinheiro fora ou deixar de ganhar dinheiro e também crescer o aumento de TVs por assinatura que possuem canais fechados focado apenas em desenho animado, o que faz ser mais improvável a volta da TV Globinho. Mas só o fato de a Fátima Bernardes ter pedido demissão prova duas coisas, que ela é rica o suficiente para se aposentar agora e também deixa os fãs felizes porque eles meio que criaram uma guerra entre TV Globinho e Fátima Bernardes na cabeça deles e essa saída para eles é uma vitória que demorou dez anos mas aconteceu. O que faz aumentar mais ainda a esperança dos fãs de que o programa vai voltar é o fato de o desenho animado As Três Espinhas de Mais está ganhando uma nova continuação, o que foi confirmado no Twitter por um dos roteiristas e produtor do desenho original, que para quem lembra da TV Globinho, esse era um dos desenhos mais aguardados para serem passados, além de Dragon Ball, Simpson, Bob Esponja, entre vários outros desenhos nostálgicos que foram deixados de lado por questões monetárias da emissora. Porém, de fato, é quase certeza de que a TV Globinho não vai voltar, mas os fãs não deixam de ter esperança e não sabemos o que vai ser colocado no lugar de Fátima Bernardes até o momento. Tem isso para você que tá até agora aqui no vídeo e se é novo ou nova no canal, se inscreva aí embaixo para quando chegarmos a 100 inscritos eu estar indo na Casas Bahia comprar um micro-ondas bebendo energético.